Eu seria o primeiro a duvidar se alguém dissesse que eu tenho como controlar o meu sistema imunológico, que, simplificando, protege o nosso organismo de doenças, e o meu sistema nervoso autônomo, que controla funções vitais como batimentos cardíacos, circulação sanguínea, respiração e temperatura corporal. Por sorte, os cientistas duvidaram antes de mim, quando o atleta holandês Wim Hof disse que não só podia fazer ambos, como podia facilmente ensinar qualquer um a fazer o mesmo. Parece bom demais para ser verdade, mas pelo que os estudos vêm mostrando, tanto eu quanto os cientistas estávamos errados. Wim Hof é conhecido como o Homem de Gelo, graças a sua habilidade de aguentar baixíssimas temperaturas por longos períodos de tempo e com uma facilidade assustadora. Ele detém 26 recordes do Guinness Book, dentre os quais se destacam o maior tempo submerso em cubos de gelo, que o próprio quebrou 3 vezes, sendo a última vez em 2011, quando ficou submerso por 1 hora, 52 minutos e 43 segundos, escalar 6,7 km de altitude do Monte Everest, sem camisa, só de bermuda e tênis, escalar até o topo do Monte Kilimanjaro, em 2 dias, também só de bermuda e tênis, completar uma maratona no Círculo Polar Ártico em temperaturas próximas a 20 graus Celsius negativos, de novo usando somente bermuda e tênis, e só para provar que calor também não é um problema, ele correu uma maratona completa sem beber água no deserto do Namíbe, onde as temperaturas chegam a 60 graus Celsius. O que parecia impossível para qualquer ser humano aos olhos da ciência, claramente não é para o Wim Hof, e não, ele não é um mutante nem um super-homem, pelo contrário, como o próprio diz, ele pode ensinar qualquer pessoa a fazer o mesmo, e foi assim que surgiu o método Wim Hof, um método que muda completamente o modo como a medicina ocidental vê o corpo humano, e traz benefícios que vão desde a prevenção de doenças, redução da dor, da ansiedade, da inflamação e do estresse, queima de gordura e melhora do sono até casos mais extremos, como depoimentos de remissão total de doenças auto-imunes, inflamatórias e transtornos mentais. O método Wim Hof tem três pilares, respiração, exposição ao frio e alguns exercícios e alongamentos. A respiração do método Wim Hof é diferente da nossa respiração cotidiana, o objetivo é expelir o máximo de gás carbônico do seu sistema e bombardear o seu corpo com oxigênio, assim as suas células terão bastante oxigênio para trabalhar e não precisarão usar outros métodos de respiração, isso faz com que o seu pH sanguíneo vá do seu nível padrão 7,4 até níveis entre 7,75 e 8, tornando-se mais alcalino. Esses outros métodos de respiração celular que não utilizam oxigênio criam mais acidez e são muito menos eficientes, o mais incrível sobre essa mudança sanguínea para níveis alcalinos é que os sensores que detectam acidez param de funcionar de forma adequada e não conseguem ativar os nossos receptores, que são os receptores sensoriais que enviam sinais de percepção da dor. Resumindo, você fica praticamente imune à dor. A respiração se divide em quatro etapas. 1. Posição Sente-se ou deite-se de maneira confortável. Fique em uma posição que você possa expandir os seus pulmões completamente. É recomendado que você faça isso logo ao acordar, de estômago vazio. 2. Respirações enérgicas Inspire profundamente com força e expire deixando o ar sair dos pulmões. Repita isso 30 vezes. Durante essa fase você pode sentir leves tonturas, alfinetadas no corpo, dormências e diversas outras sensações que variam de pessoa para pessoa. Tudo isso é normal. 3. Retenção de ar Ao fim das 30 respirações enérgicas, encha totalmente o seu pulmão sem forçar e em seguida esvazie e tranque a respiração. Segure o máximo que conseguir. Nessa hora você vai sentir uma sensação ótima e vai se surpreender como não existe aquela falta de ar angustiante. Simplesmente paz e calmaria. Seu corpo está totalmente oxigenado. Mas sempre respeite os seus limites. 4. Respiração de recuperação Quando você sentir necessidade de respirar, inspire profundamente até encher os pulmões por completo e segure por 15 segundos. Então pode soltar e começar as respirações enérgicas outra vez. Faça 3 rounds. Sua capacidade de retenção de ar deve aumentar a cada round. Quando terminar os 3 rounds, você vai sentir seu corpo totalmente relaxado, tanto fisicamente quanto mentalmente. Uma sensação profunda de meditação. O poder do método fica claro logo na primeira vez. Eu, por exemplo, nunca tinha ficado mais que um minuto sem respirar na minha vida. E na primeira vez que pratiquei o método, a minha retenção de ar foi de 2 minutos e 40 segundos no primeiro round, 2,59 no segundo e 3,24 no terceiro. Algumas precauções importantes. Sempre pratique os exercícios de respiração em um lugar seguro. Nunca pratique em situações que possam ser perigosos desmaiar, como em pé, na água ou dirigindo. Seguido das respirações vem a segunda parte. Os exercícios e alongamentos. Pratique algumas respirações enérgicas, seguida da redenção de ar, e então faça o máximo que conseguir de flexões de braço. Você vai notar que sem respirar é capaz de fazer muito mais flexões do que seu corpo está normalmente acostumado, porque seus músculos estão devidamente oxigenados. Para os alongamentos, faça a mesma preparação, e então escolha áreas que você sente que possuem um menor alongamento, e novamente você vai notar sua capacidade maximizada. Observação. Sinta-se livre para pular a etapa dos exercícios nas primeiras semanas de prática, caso assim desejar. E então vamos para a terceira fase. Exposição ao frio. Durante a exposição ao frio, seu corpo libera altos níveis de noradrenalina ao entrar na chamada reação de lutar ou fugir, e é obrigado a produzir calor para estabilizar sua temperatura. Isso acontece pela ativação da gordura marrom que existe no seu corpo. A gordura marrom não é o que pensamos quando falamos em gordura corporal. Essa é a gordura branca, aquela que fica acumulada no abdômen, cintura, quadris e coxas quando ingerimos mais calorias do que queimamos. A gordura marrom é responsável por queimar calorias para produzir calor. Sim, banhos gelados emagrecem. Além disso, seu sistema cardiovascular redireciona o sangue para crescer seus órgãos vitais, aumentando a sua circulação sanguínea e fortalecendo suas veias e artérias. Seu sistema imunológico é ativado através da liberação de glóbulos brancos e seus processos inflamatórios são desacelerados. Mas como começar? Nas primeiras sessões tome um banho quente normal e termine com somente 30 segundos de banho gelado. Se você sentir um desconforto físico muito grande e começar a tremer, sentir dor ou dormência, aqueça-se o mais rápido possível. Exposição ao frio é como musculação, você vai ficando mais forte com a prática. Aumente gradativamente o tempo do banho gelado até que você não precise mais começar pelo banho quente. Você vai notar que quando chegar nesse ponto vai preferir o banho gelado ao invés do quente. Praticantes avançados chegam a fazer imersões em banheiras de gelo. Não é necessário que você faça exposição ao frio imediatamente seguido das duas primeiras etapas, mas é o momento que você vai estar com o corpo e mente mais preparados e prontos para enfrentar o desafio. Quaisquer dúvidas é só deixar nos comentários que eu respondo, ou então dá uma olhada no canal do próprio Wim Hof. E como ele mesmo diz, o frio é seu amigo caloroso. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like, ainda vem muito pela frente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho